O miel, o miel no sol, vem olhe o mar O miel, o miel no sol, vem olhe o mar O miel, o miel no sol, vem olhe o mar O miel, o miel no sol, vem olhe o mar O miel, o miel no sol, vem olhe o mar O miel, o miel no sol, vem olhe o mar O miel no sol, vem olhe o mar O miel, o miel no sol O miel, o miel no sol O miel, o miel no sol